Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos à nossa aula de revisão da disciplina de métodos quantitativos e estatísticos. Dando continuidade à nossa primeira aula, eu vou então aqui fazer mais uns dois ou três exemplos sobre cálculo de desvio padrão, de variância e vai acabar relembrando também o conceito de média, de moda. Então o que eu pensei agora? Juntar todos eles em um único exercício só, o 10 pede apenas padrão, desvio padrão, eu vou calcular tudo que a gente aprendeu em um único exercício para relembrar, porque querendo ou não é uma aula de revisão. Depois apresenta o conceito de média ponderada e aí depois a ideia do estudo de casos de probabilidade, que eu vou fazer aqui com vocês um exemplo hipotético, eu vou inventar na hora para passar esse conceito para vocês. Maravilha? Então acompanha aqui comigo. Aqui como vocês podem estar vendo, ele fala assim, né? Determine o desvio padrão dos números 8, 6, 6 e 12. Bem, primeira coisa que a gente tem aqui, né? Como é que seria então a nossa mediana, a nossa mediana que a gente batizou na aula anterior como um M com a barra que seria desse conjunto numérico? Tem que colocar ele na ordem. Então aqui eu tenho 6, 6, 8 e 12. Só que o conjunto do meio qual é? É o número 6 e o número 8. Então eu faço 6 mais 8, divido por 2. 6 mais 8, isso aqui é 14, dividido por 2. O resultado, portanto, vai me fornecer 2. Essa é a mediana, tudo bem? Essa é a mediana, bem fácil, bem tranquilo. Quando a gente falava de moda, né? O que é que era calcular então a moda de um conjunto de números? É um número que está sempre se repetindo. Se mais de um número se repete, você vai estar olhando ali qual é o que mais repete. Ali no caso, o número 6. Então a moda é o número 6. E a média aritmética? Você vai pegar todos esses números, o 8 mais 6 mais 6 mais 12 e vai dividir pela quantidade de elementos. E aqui eu tenho 4 elementos. Então veja só, 12 mais 8 é 20. 20 com 12 é 32. 32 dividido por 4. Aqui no Brasil conhecido como 8. Então beleza, encontramos agora a média aritmética desse conjunto de valores. Vamos calcular o desvio de cada um deles. Eu vou chamar aqui então o número 8 de primeiro termo, segundo termo, terceiro termo e quarto termo. O desvio número 1. Apenas relembrando a vocês, né? Que desvio nada mais é do que o elemento em questão que você está observando. Coloquei um xn, um x qualquer, menos a barra ou x barra que é a média. Então o primeiro termo aqui no caso, eu vou ter o módulo de 8 menos 2. 8 com menos 2. Opa, perdão, desculpa. A nossa média vale 8. Nossa média vale 8. Então 8 com menos 8, isso aqui vai dar 0. O módulo de 0 é 0. O desvio aqui, ó. Agora do segundo termo, do 6. 6 menos 8 é menos 2. Em módulo é 2. A mesma coisa acontece para o terceiro termo. Vai ser 2. E depois agora para o quarto termo, que é 12. Quando eu faço 12 menos 8, isso aqui vai dar 4, 4 positivo. Então desvio 1, desvio 2, desvio 3 e desvio número 4. Agora eu vou pegar e vou calcular a variância. Só que a hora para poder calcular a variância, preciso do desvio quadrado de cada um desses termos. Então a nossa variância, que eu chamei aqui de V, é 0 ao quadrado, que é 0, 2 ao quadrado, que é 4, 2 ao quadrado, que é 4, 4 ao quadrado, que é 16. 0 mais 4 mais 4 é 8, mais 16 é 24. Tudo bem? Tudo isso aqui, então, dividido pela quantidade de termos, 2, que são 4 termos. Ou seja, 24 dividido por 4 é o nosso 6. Então a variância vale 6. Quem que é o desvio padrão? O desvio padrão agora vai ser a raiz quadrada da variância. No caso, raiz quadrada de 6. Com isso aqui, a gente conseguiu descobrir agora, desvio padrão, variância, média aritmética, mediana e moda. Todos os conceitos aqui desse conjunto de números. Show de bola? Vamos avançar aqui agora para a última parte, antes de entrar na parte de média ponderada. Então, veja só. Aqui o que é que eu tenho? Eu tenho 5 números. Vou calcular deles aqui quem é a mediana. Mediana. Vamos lá, então. A ordem vai ser 4, 7, 8, 10, 11. Aqui já está na ordem tudo bonitinho, né? 4, 7, 8, 10, 11. Bem, qual é o número que está no meio? É o número 8. Portanto, o número 8 é a nossa mediana. Fechou. Qual é a moda desse conjunto numérico? O conjunto é a modal. Ele é a modal, porque nenhum número está se repetindo. Não tem moda nenhuma. E a média aritmética? Como é que você vai calcular agora? 4 mais 7, mais 8, mais 10, mais 11, dividido por 5, porque são 5 termos. Aqui eu tenho o seguinte, vou tentar fazer de cabeça aqui, ó. Eu tenho 7 com 8, eu tenho 15. 11 com 4, também tenho 15, resultando em 30. Com esse 10, eu tenho 40. Então, 40 dividido por 5, a nossa média deu 8, tá? Vou confirmar, só para ter certeza, né? Então, aqui eu tenho 4 mais 7, mais 8, mais... Opa! Aqui eu tenho 4 mais 7, mais 8, com 10, com 11. 40 dividido por 5, aqui eu vou ter 8. Show de bola! Então, agora que encontrei a média, eu vou calcular o desvio. Vou chamar aqui como o nosso primeiro termo, o segundo termo, o terceiro, o quarto e o quinto termo. Vamos calcular o desvio de cada um deles separadamente. O desvio do primeiro termo é o módulo do primeiro termo, que é 4, menos a média, que vale 8. 4 menos 8 é menos 4, módulo disso é 4 positivo. O desvio do segundo termo, 7 menos 8, 7 menos 8 é menos 1, em módulo vai dar 1. O desvio do terceiro termo, 8 menos 8 é 0, módulo de 0 é 0. Do quarto termo, 10 menos 8 é 2, módulo de 2 é 2. E o quinto termo, 11 menos 8 é 3, módulo de 3 também é 3. Até aí está tudo bem. Então, agora eu vou calcular a variância. A variância é, mais uma vez, o desvio ao quadrado de cada termo, e vou dividir pela quantidade de elementos. Então, aqui, o quadrado do primeiro termo fica 16, que é 4 ao quadrado, mais 1, que é 1 ao quadrado, mais 0, que é 0 ao quadrado, mais 4, que é 2 ao quadrado, mais 9, que é 3 ao quadrado. Tudo isso aqui, dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 elementos. 16 mais 9 é 25. 25 com 4 mais 1 é 30. Tudo isso aqui, dividido por 5, eu tenho, mais uma vez, que a variância, ela resulta em 6. Portanto, se a variância resulta em 6, o desvio padrão, a DP, é a raiz quadrada da variância, raiz de 6. Com isso, a gente finaliza a nossa análise de moda, mediana, média aritmética, desvio padrão e variância. São 6 conceitos muito importantes que vocês têm que saber almejar na parte de estatística. Vamos agora, então, avançar um pouco e ir no conceito de média ponderada. Vamos lá. Por que eu escolhi centro de massa? Porque quando a gente aplica esse problema, fica muito mais claro, às vezes, do que você colocar uma fórmula de estatística e tentar entender aqueles subíndices, aquele monte de barra. Então, o que é o conceito de centro de massa? Se a gente imaginar que a Terra, sendo ela esférica, a gente sabe que ela é oval, mas imagina ela como sendo esférica, toda a massa da Terra se concentra em um único ponto. Aquele ponto é o centro de massa. Quando a gente estuda a força gravitacional, a força peso aponta para o centro da Terra, aponta para o centro de massa. Uma curiosidade, bem breve, carros mais altos tendem a capotar muito mais fácil do que carros mais baixos. Uma Hilux, por exemplo, tende a capotar com mais facilidade uma curva a alta velocidade do que você pegar como um Honda Civic ou um Corolla, que são carros mais baixos, porque o centro de massa é mais elevado. Um bebê tem mais dificuldade no começo para ficar em pé e engatia por um bom tempo, porque o centro de massa do ser humano é no seu umbigo. Quando você deixa de engatinhar e você levanta, o seu centro de massa também levanta. Então, o centro de massa é como se você imaginasse que toda a massa do teu sistema estivesse concentrada em um único ponto. E o que isso significa? Imagina que um garçom está segurando uma bandeja. E essa bandeja, se ele for um garçom muito habilidoso e um jogador de basquete ao mesmo tempo, ele vai colocar vários copos com água em cima dessa bandeja e ele vai ter capacidade de rodar essa bandeja em um dedo só. Assim como o jogador de basquete consegue gerar uma bandeja, perdão, gerar uma bola de basquete com um dedo. Então você imagina um jogador de basquete que é muito habilidoso, que está servindo uma mesa com uma bandeja com vários copos, ele gira essa bandeja e ele equilibra em um único ponto. É como se toda a massa de todo o fluido, de todo o peso dos copos, da bandeja, estivesse ali, naquele pontinho. Isso lhe remete a uma brincadeira muito antiga, que eu acho que você já fez, que todo mundo fez, né? Equilibrar um cabo de vassoura com a ponta do dedo. E aí você vai lembrar uma coisa bem interessante, que quando você tentava equilibrar a vassoura na ponta do dedo, nunca você ia bem no meio simétrico da vassoura. Você ia mais para aquela parte da onde varre, né? Não no cabo, né? Mas naquela parte extrema. Por quê? Porque ela tinha mais peso. Então automaticamente você já entendeu que o centro de massa se desloca para o elemento que é mais denso, que é mais pesado. E o centro de massa, ele não deixa de ser uma coordenada no espaço. Então quando você calcula, você não está calculando uma massa. Você está calculando um ponto no plano cartesiano, por exemplo. É uma coordenada. Um valor x, um valor y. Por isso que eu resolvi aplicar aqui a ideia, então, de média ponderada para centro de massa. Porque a gente vai calcular duas médias ponderadas para cada exercício. Como é que funciona? Esse exercício aqui, no caso o exercício número 12, eu coloquei para vocês três massas. Essas massas têm o mesmo valor, ao qual ele não atribui. Ele chama apenas de M. Então são três massas iguais. M em um ponto, M em outro ponto e M em um terceiro ponto. Só que essas massas estão em localidades diferentes. Em relação à direção X e em relação à direção Y. Como é que vai funcionar agora a ideia? Vamos calcular a média ponderada da distribuição dessas três massas na orientação de X. E depois, a média ponderada dessas três massas na orientação de Y. Em Y vai dar um valor, em X vai dar outro. Combina esses dois, vai dar uma coordenada. Então, acompanha aqui comigo. Olha só. Exercício número 12. Três pontos materiais. A, B e D. De massas iguais a M. Estão situados nas posições indicadas na figura. Determine a coordenada do centro de massa do teu sistema. Como é que você vai calcular o X centro de massa? Vai ser basicamente assim. A massa do corpo A vezes a posição que ele se encontra. Que eu vou falar da posição A. Mais a massa do corpo B vezes a posição do corpo B em que ele se encontra. Mais a massa do corpo C vezes a posição que ele se encontra no ponto C. Tudo isso aqui agora eu vou dividir pela massa do corpo A mais a massa do corpo C. Massa do corpo B mais a massa do corpo C. Vamos colocar isso aqui bem detalhado em contas. Vamos lá. A massa de cada um desses termos, ela é a mesma. Então, eu vou chamar apenas de M. A massa do A é só M. Só que aonde na direção X está a massa A? Está no zero. Está na posição zero. A massa B. A massa B está aqui. Mas olha bem aonde ela está na posição X. Ela está em X igual a 2. Então, eu tenho a massa que vale M vezes 2, que é o XB. A localização em relação à direção X. E aqui agora? Aqui eu tenho a massa C. Perdão, massa D, né? Todo o nosso problema falou de massa D e não de massa C. Agora que eu vi. Então, agora eu tenho a massa D, que vale apenas massa, vezes a posição em X, que isso aqui é 4. E eu vou dividir todo mundo pela soma das massas. Pessoal, quanto que é M mais M mais M? 3M, né? Então, aqui eu tenho 3M. É o valor das massas. Vamos fazer com bastante calma. Zero vezes M? Zero. Qualquer coisa vezes zero é zero. 2 vezes M é 2M. 4 vezes M, 4M, dividido por 3M. 2 com 4 é 6. Então, eu tenho 6M dividido por 3M. Eu tenho em cima e embaixo, no numerador e no denominador, a mesma variável, o mesmo parâmetro, o M. Então, eu posso simplificar. Quantos que é 6 dividido por 3? Isso aqui é 2. Beleza. Vamos calcular agora a coordenada Y, centro de massa. É o mesmo procedimento. É a média ponderada. Eu vou pegar a massa A, só que eu vou pegar agora a localização da massa A, aonde ela está na relação ao eixo Y. Mais a massa B, a sua localização em relação ao eixo Y. Mais a massa D, em relação a onde ela está no eixo Y. E divido tudo isso pela massa do corpo A, mais a massa do corpo B, mais a massa do corpo D. Se tivesse 5 corpos, seria a massa de cada um deles. Se eu estou falando, por exemplo, da posição centro de massa em relação a Y, a massa de cada um deles, vezes a sua posição em relação a Y. É esse mesmo conceito que a gente aplica na hora de prova. A gente está pegando ali, basicamente, né? Por exemplo, são 3 provas. Cada dia a prova tem um peso diferente. 1 vezes 10, mais 2 vezes 10, mais 3 vezes 10. E vai dividir ali pela prova, pela soma dos 3 dias. Isso você vai estar tendo uma média. Então, veja só. Aqui eu vou ter Y centro de massa. A massa A vale M. Só que a posição dela, em relação a X, está bem na origem. Isso aqui é igual a zero. Então é M vezes zero. Mais a massa B vale M. Só que ela está localizada em Y igual a 3. Então fica massa vezes 3. Mais. E a massa D? A massa D está localizada em uma altura Y igual a zero. X vale 4, mas Y vale zero. Então aqui você tem agora a massa D, que vale M, vezes zero. Tudo isso aqui, né? São 3 massas. Tudo isso aqui, dividido pela M, mais M, mais M, que são 3 massas. 3M. O primeiro termo, 0 vezes M, 0. Não vou nem colocar. 3 vezes M, 3M. Mais. M vezes zero é zero. Tudo isso aqui dividido por 3M. M embaixo, M em cima. Posso cortar. 3 com 3 vai dar 1. O que é que isso significa? Agora, na hora que eu pegar o Y igual a 1 e juntar com o X igual a 2. Então eu vou juntar aqui, ó. Y igual a 1 com o X igual a 2. Aqui está o meu centro de massa. O que é que isso aqui significa? Se de alguma forma eu conseguisse pegar esse sistema, colocar, por exemplo, em uma mesa, em uma tábua, e eu colocar 3 massas, massas iguais, distribuídas em cada uma nesses pontos, no ponto A, no ponto B e no ponto C, e eu colocasse embaixo um lápis, exatamente em X igual a 2 e Y igual a 1, e eu ia conseguir equilibrar essa tábua, porque ali é como se toda a massa estivesse localizada naquele ponto. Isso é o centro de massa. Outra observação importante. Na hora que a gente faz essa média aritmética, perdão, essa média ponderada, observa aqui a que eu tenho, fazendo uma análise dimensional, aqui eu tenho massa, que é dado em quilogramas, e X, que eu vou falar que está, por exemplo, aqui em centímetros, né? Então aqui eu tenho quilograma vezes centímetro, quilograma vezes centímetro, embaixo, tudo isso aqui é quilograma. Na hora que eu for chegar nesse resultado final, o final, o que é que eu vou ter, gente? No final de tudo, eu tenho quilograma vezes centímetro, dividido por quilograma. Corta a unidade de massa. Sobra só centímetro. Sobra apenas unidade de posição. Por isso que centro de massa é uma posição no plano cartesiano, e não uma massa. Por isso que nem tem unidade em quilograma. Isso é um ponto bem importante. Isso aqui, nada mais, nada menos, é do que uma média ponderada. Eu separei três exercícios. Vamos ao segundo exercício. Quem está fazendo aí comigo, se já quiser adiantar, fica à vontade, tudo bem? Aqui, então, eu tenho o seguinte, eu vou chamar de qualquer nome essas massas aqui. Eu vou chamar esse cara aqui de massa A, esse aqui de massa B, esse de massa C, esse de massa D, e esse cara aqui de massa E. Bem, vamos, então, calcular. Ele fala o seguinte, né? Cinco pontos materiais de massas iguais a M. Então, todas as massas já são iguais. Estão situados nas posições indicadas na figura. Determine a coordenada do centro de massa do conjunto. Todas as massas são iguais. Vou fazer o mesmo procedimento. Em X, M vezes 1, mais M vezes 2, mais M vezes 3, mais M vezes 4, mais M vezes 5. Dividir pela soma das massas, encontro o X centro de massa. Faço a mesma coisa para Y, encontro o Y centro de massa, vou juntar esses dois pontos, tem a coordenada centro de massa. Então, acompanha aqui comigo. X centro de massa. Já vou já fazer direto. O X centro de massa, eu tenho a massa número 1, que no caso é a massa A. Todas as massas são iguais, eu vou chamar apenas de M. Então, eu tenho massa vezes 1, que é a massa A. Vamos para a massa B, que vale M também. Vezes 2, que é a sua posição aqui, em relação a X. mais massa vezes 3, que é aqui, em relação a X no ponto 3, que é mais M vezes 4, que é bem aqui, em relação a X é 4, que é massa vezes 5, bem aqui, no ponto X, M vezes 5. São cinco massas, todas as massas são iguais. M mais M mais M mais M mais M, 5M. Vamos lá, então, agora com muita calma. M vezes 1 é M, M vezes 2 é 2M, M vezes 3 é 3M, M vezes 4 é 4M, M vezes 5 é 5M. Tudo dividido por 5M, que é a massa de todos esses caras. M mais 2M é 3M, mais 3M, 6M, mais 4 é 10, mais 5 é 15. Então, então, o X centro de massa, ele é 15M, dividido por 5M. M corta com M, vai embora. 15 com 5 é 3. Achei a coordenada X centro de massa. Vou agora, então, determinar a coordenada Y centro de massa. Y centro de massa. A massa 1, é, perdão, a massa A, né? A massa A vale apenas M. Só que ela está, ó, na posição Y igual a 4. Então, fica M vezes 4. E a massa B? Está na posição Y igual a 2. M vezes 2. E a massa C? Também está na posição 4. M vezes 4. E a massa D? Está na posição Y igual a 1. Então, aqui você tem agora M vezes 1. Estou usando sempre M, porque todas as massas valem M, tá, gente? E a massa E? Está na posição Y igual a 6. Então, é massa vezes 6. E isso aqui tudo, dividido pela soma das massas, que é 5M. Aí, veja só. 4M mais 2M mais 4M mais M, que é M vezes 1, mais 6M. Tudo isso aqui dividido por 5M. Portanto, quem que é o Y, que é o centro de massa? Eu tenho 4 mais 4 é 8, com esse 2 é 10, com mais esse 1 e 6 é 17. Então, aqui eu tenho 17M sobre 5M. Aqui eu tenho que o nosso resultado é 17 dividido por 5. Pode dar quebrado? Pode. Aqui, nesse caso, deu 3,4, né? Deixa eu só conferir mais uma vez, para ver se eu não fiz nada de errado. ficou 4 mais 2 mais 4 mais 1 mais 6. Isso daí, 17. Dividido por 5, 3,4. Então, o nosso Y, o centro de massa, corresponde a 3,4. E aí, vem uma coisa bacana agora. Você pegou, coloca X igual a 3, aqui. E Y igual a 3,4. Mais ou menos aqui, ó. Junta. Junta aqui. Junta com esse X. Aqui, ó. Esse ponto estratégico aqui, ó. Esse cara é o centro de massa. Aqui, se você colocar, mais uma vez, uma bandeja, e você colocar essas 5 massas distribuídas e equilibrar em uma ponta da caneta embaixo, você vai conseguir com facilidade, porque ali é o centro de massa do seu sistema. Vamos ao nosso penúltimo exercício? Penúltimo exercício. Que é o exercício 14. Por quê? Esse aqui ainda vai ter massa, só que o outro, as massas, terá um valor atribuído. Vocês vão ver que é o mesmo procedimento de média ponderada. Tá? Tudo isso que eu estou fazendo é uma média ponderada, pessoal. Esse é o conceito de centro de massa de média ponderada. Ou seja, nada mais é do que o conceito físico que ele é construído por média ponderada. Vamos lá, então, ó. X centro de massa. Quem já entendeu a ideia, vai fazendo na frente, para depois ir só conferindo. Todas as massas têm o mesmo valor. Aqui, todas as massas vão ter um valor M. Vamos lá, ó. Eu vou colocar o X em verde e eu vou colocar o C bem no meio aqui, ó. Como 2,5. Tá bom? Aqui o B corresponde a 3, o D corresponde a 4 e o E corresponde a 6. Então, eu tenho M vezes 1 mais a massa B M vezes 3 M vezes 2,5 mais M vezes 4 mais M vezes 6. Então, eu tenho 5 massas mais uma vez. Todas as massas são iguais. Esse resultado 5 M Então, aqui eu tenho Vamos fazer junto para não acabar fazendo besteira. 1 mais 3 mais 2,5 mais 10 que é 6 mais 4 Isso aqui deu 16,5 16,5 dividido por 5 3,3 Então, o nosso valor aqui é 3,3 Esse é o X centro de massa E o Y centro de massa Como é que vai ser? O mesmo conceito Só que agora o Y centro de massa eu vou colocar ele em laranja para poder ficar bem distinto Então, vai ser assim O Y centro de massa Aqui eu vou ter a massa A está em 4 a massa C está em 2,5 a massa B também está em 4 a massa D se encontra em 3 e a massa E está em 2 Ou seja a massa de cada um desses objetos vezes a sua posição quando você faz isso para cada um deles e digir pela soma de todas as massas é a média ponderada ali da onde elas estão localizadas Tá certo? Então, a massa A vale só M isso aqui vezes 4 a massa B a mesma coisa também está em relação a Y na posição 4 a massa C está em M vezes 2,5 a massa D está em M vezes 3 e a massa E está em M vezes 2 e tudo isso aqui dividido por 5M Aí, olha só Aqui agora eu tenho 4 mais 4 mais 2,5 mais 5 isso aqui é 15,5 dividido por 5 a gente tem aqui 3,1 Então aqui eu tenho 3,1 Esse é o nosso Y centro de massa Desta forma colocando X igual a 3,3 e Y igual a 3,1 quando eu vim aqui e eu juntar esses dois caras aqui está o nosso centro de massa Combinado? Vamos agora então para o último exercício da lista e aí vamos depois para a atividade de estudo de casos Acompanha aqui comigo Esse caso vai ser mais simples mas a massa vai ter um valor então não vai fazer besteira vai ser bem assim pessoal presta muita atenção Aqui eu tenho portanto X centro de massa X centro de massa vai ser eu vou chamar esse aqui de massa A esse de massa B e esse aqui de massa C então eu tenho massa A vezes zero mais massa B vezes 1 mais massa C vezes 2 tudo isso aqui dividido por massa A mais massa B mais massa C no entanto eu já tenho os valores dessas massas né MA vale 3 3 vezes 0 é 3 MB vale 8 8 vezes 8 vezes 1 é 8 o MC vale 4 4 vezes 2 também é 8 isso aqui tudo dividido por 3 mais 8 mais 4 isso aqui vale 15 então aqui eu tenho 15 aí volta ao mesmo resultado ali né na verdade um pouco mais 16 dividido por 15 vai dar ali aproximadamente 1 vamos colocar como sendo 1 1,0 1,06 para ser mais exato então aproximadamente 1,06 e o Y centro de massa o mesmo princípio só que agora eu já vou colocar direto então eu vou ter o seguinte a massa A vezes a sua posição em Y vai dar 0 então eu não vou nem colocar a massa B em sua posição em relação a Y é 8 vezes 2 é 16 a massa C em relação a Y 4 vezes 1 que é 4 tudo isso aqui agora dividido por 3 mais 8 que é 11 mais 4 que é 15 ou seja 20 dividido por 15 20 dividido por 15 1,33 3 3 3 3 logo 1,33 então pegando esse valor para Y como 1.33 e esse valor para X como quase 1 e eu juntar aqui esses dois eu tenho que o nosso centro de massa está para cá esse é o centro de massa do nosso sistema maravilha então aqui agora pessoal acompanha comigo na tela como é que vai ser a projeção do seu estudo de caso tudo bem vamos lá bem aqui no seu estudo de caso como é que funciona a lógica ali é um jogo de loteria então basicamente como é que você tem você vai ter que criar uma probabilidade essa probabilidade ela funciona assim você vai ter dois casos o primeiro caso é quando por exemplo o apostador pode escolher cinco números então aqui você vai ter cinco números o segundo caso é quando o apostador poder escolher seis números seis números maravilha então tá bom e aí o que que acontece você tem que o valor tem que conter os números naturais que vai de um a vinte e cinco tá certo de um a vinte e cinco então como é que é a ideia quando a gente for calcular essa probabilidade você vai ter aqui dessa forma vinte e cinco e vai ter o cinco embaixo por exemplo aqui pra esse número vamos imaginar um caso diferente vamos imaginar um caso um pouco mais real eu vou supor que você pode jogar vamos fazer só pra um caso tá você pode jogar aqui três números que seria muito pouco pra entre zero e quarenta que é uma coisa bem grande né então aqui você vai ter quarenta fatorial tá certo por isso que tem esse pontinho de exclamação e ele daí vai ser dividido portanto por três fatorial maravilha esse aqui é um grande ponto três fatorial só que ainda aqui embaixo você vai multiplicar pelo valor quarenta menos três fatorial então aqui você vai ter aqui ainda assim ó você vai ter quarenta menos três e tudo isso aqui fatorial ou seja né como é que fica essa conta quarenta fatorial dividido por três fatorial vezes trinta e sete fatorial e aí você vai ter que relembrar como é que você vai estar desenvolvendo o conto de fatorial né que você abrir três vezes dois vezes um quarenta vezes trinta e nove e que fatorial se cancela com fatorial é um conceito bem tranquilo se eu acabar falando vou estar resolvendo com vocês toda a atividade então isso é bem de boa aí voltando pra cá então quando você tiver esse quarenta fatorial esse três fatorial esse vinte fatorial você vai cancelando e no final aqui vai dar um número tá certo esse número aqui é um número bem grande maravilha só que depois a probabilidade de você poder calcular esse número veja só essa probabilidade vai ser um vamos pegar esse número aqui ó e vamos chamar ele de um número n pra ser mais fácil vai ser um sobre esse número n por isso que ganhar na loteria será tão difícil então você vai ter um número bem grandão sei lá você vai ter cinco sete cinco dois zero então se for nesse exemplo é um dividido por quinhentos e setenta e três mil quinhentos e vinte e aí você terá a sua probabilidade vamos supor que agora você vai querer jogar com cinco números e você tem que fazer e tem ali entre zero e vinte e cinco números pra você ter que marcar né como é que vai funcionar a ideia mesmo conceito pessoal mesmo conceito tá você vai tá pegando ali vinte e cinco e vai fazer depois por cinco é vai ser assim deixa eu só escrever pra ser mais fácil vai ser vinte e cinco depois por cinco aí você tem vinte e cinco fatorial por cinco fatorial vezes vinte fatorial né mais ou menos essa ideia porque aqui dentro desse parênteses é vinte e cinco menos cinco fatorial que aqui vai dar vinte fatorial então por exemplo se for o vinte e cinco fatorial vou fazer um exemplo meio tranquilão aqui pra vocês aqui você vai ter né vinte e cinco vezes vinte e quatro vezes nananã você vai andando até chegar no vinte fatorial e aqui embaixo você tem quanto que é cinco fatorial cinco vezes quatro vezes três vezes dois vezes um vezes vinte fatorial só que se vinte fatorial aqui de trás cancela com isso então como é que você tem esse valor no final faz vinte e cinco vezes vinte e quatro vezes vinte e três vezes vinte e dois vezes vinte e um vai dar um número e divide esse número n por cinco vezes quatro vezes três vezes dois vezes um também vai dar um outro número n dois aí você vai encontrar um n vou falar qual é esse n e aí no caso né você vai ter um ganhador só então a probabilidade de você conseguir encontrar o valor desse ganhador é um sobre esse n com isso você vai conseguir resolver o seu o seu estudo e aí você vai conseguir saber ali né basicamente se é mais se a probabilidade vai ser maior ou não quando você jogar cinco ou seis números com a quantidade de entre um a vinte e cinco números que você pode jogar maravilha é assim que você vai estar partindo o princípio da resolução da sua atividade gente obrigado pela atenção de todos desejo você bons estudos uma boa atividade e vejo vocês numa próxima oportunidade até mais tchau 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 tchau